Olá, meus amigos, estamos de volta, vamos trocar ideias porque o bicho está pegando. Esse ditado, o bicho está pegando, era usado quando havia alguma coisa um tanto inquietante por perto. Agora, mais do que nunca, este velho ditado popular está de plantão 24 horas, o bicho está pegando, a peste chinesa, o coronavírus. Muita gente dizendo, ai, graças a Deus, a vacina chegou. Não, a vacina não chegou. A vacina que está sendo alardeada, politicamente, é uma vacina meramente simbólica, símbolo. Isto é, a vacina aqui na cidade não vai chegar. A pessoa não vai sair de casa para ir tomar uma vacina nos próximos dias, nos próximos meses, mas não vai mesmo. Vacina experimental, vamos ver que bicho vai dar, primeiro para o pessoal da saúde, segundo se sobrar para os mais velhos, porque os mais velhos já são mais velhos, já viveram isso e aquilo. Não sou eu a dizer. São muitos médicos ordinários. Em Los Angeles, por exemplo, as ambulâncias estão escolhendo a quem levar. Ah, não, vamos levar isso aqui que está com possibilidades maiores. Está havendo uma escolha. Los Angeles, uma escolha de quem deve ou quem não deve morrer. Então, esta vacina que está sendo lançada é experimental. Não tem grandes efeitos, mas é a vacina. A grande vacina continua sendo a prudência, o bom senso, os pés no chão, a educação do pai e da mãe diante dos filhos menores. Caso contrário, nós vamos continuar andando cada vez mais na contramão. Manaus está no mapa do mundo. É inaceitável o que está acontecendo em Manaus, a capital da grande Amazônia, porque o cara entra na Amazônia, o avião baixa em Manaus. A partir dali, nós vamos entrar na grande selva da vida, da terra. E aí? Manaus, um exemplo triste do que pode acontecer quando há negligência. Mas uma negligência muito da responsabilidade dos estúpidos. E para a estupidez não há vacina. As últimas horas eu vi pela Record TV, a polícia flagrando festas, aglomerações em Manaus, em botecos, em danceterias, em festas caseiras, aglomerações, festas em Manaus. Pode isso? Claro que pode, porque a estupidez não vê fronteiras. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, 2024 estão falando os médicos infectologistas, os caras com os pés no chão. 2024 tem uns estúpidos aí que já estão pensando no carnaval. Não, o carnaval nesse ano vai sair em junho. Ah, o carnaval, a Oktoberfest, não sei mais o quê. Tirem o time de campo. Não tem festa, não tem carnaval, não tem Oktoberfest, tem livro. Livro dentro de casa. Era só o que faltava. Gentalha imunda. Aí, cara, tu é muito agressivo. Gentalha imunda. Porque a gentalha imunda sai, se infecta, volta pra casa e mata o pai e a mãe. O vovô e a vovó que estavam lá se cuidando. Se não chutarmos o pau da barraca, isto vai ficar de mal a pior. Porque agora estão politizando a ciência da vacina. Era só o que me faltava. Eu queria estes políticos na salinha dos fundos da minha delegacia. Agora vocês vão aprender a conjugar o verbo gêner e não usar da saúde pública para fazer plataformas políticas. Indecentes, safados e sem vergonhas.